E teve mais protesto também na nossa região hoje, só que olha, de caminhoneiros em Sorocaba. Depois de ver o combustível 13% mais caro só no primeiro mês do ano, os motoristas pararam nesta segunda-feira e esse movimento promete seguir sem prazo determinado até que o governo atenda as reivindicações que incluem redução de impostos e também de pedágios. A paralisação dos caminhoneiros na região de Sorocaba se concentrou em dois pontos desde as primeiras horas desta segunda-feira. Neste posto, às margens da rodovia Raimundo Antunes Soares, havia mais de 200 caminhões parados. O movimento pede a redução do ICMS sobre o diesel, das tarifas de pedágio e o impeachment do governador João Dória. Isso aqui é um apelo, um pedido de socorro da classe e de categoria dos motoristas autônomos e aonde nós não estamos sendo ouvidos. Então é um motivo que a classe total hoje estamos parando, porque não suportamos tantos tributos, tantas taxas e uma vista grossa pelo transporte essencial para a população. Cada aumento que o governo dá, fica mais difícil a gente conseguir trabalhar, entendeu? Cada vez os preços menores, o lucro cada vez menor. E aí você vê a alta de PVA, a alta de PTU, você vê as contas vindo e cada só aumentando. Ficamos aí dez meses em casa por causa da pandemia, né? E agora que começamos a trabalhar, isso aumenta e todo mundo sem dinheiro. O protesto é pacífico, segundo os organizadores, mas teve caminhoneiro que parou por medo de represália. Caso do Paulo, que saiu de Indaiatuba para entregar uma carga em Tapiraí. Não deixaram eu seguir e é bom não abusar também, porque eu vi uns atos ali que é meio quase violência, né? Então é bom não abusar. Se eles pedirem para parar, é melhor que pare, né? Você acha que essa manifestação é importante? Os governadores não atendem o nosso pedido. Então a única maneira é parar. Então unindo toda a força aí para tentar alguma novidade que melhore para a nossa classe, né? O outro ponto de concentração foi o trevo de acesso a Salto de Pirapora, na rodovia João Leme dos Santos. Um dos motivos da paralisação é o reajuste de 5% anunciado pela Petrobras em cima do combustível, que só em 2021 já acumula uma alta de 13,4%. O diesel, combustível usado pelos caminhoneiros, sofreu um reajuste de 4,4%. Os novos valores passaram a valer na última quarta-feira. O preço médio de gasolina da Petrobras para as distribuidoras passou a ser de R$ 2,08 por litro. No final de 2020, custava R$ 1,83. Já o litro do diesel passou a R$ 2,12. Só que até chegar ao consumidor, esses valores quase dobram, por causa dos impostos federais e estaduais. Em maio de 2018, caminhoneiros de todo o Brasil fizeram uma paralisação que durou 11 dias e afetou diversos setores. Em Sorocaba, a Santa Casa fechou as portas por falta de oxigênio para os pacientes. E as escolas da Rede Municipal de Ensino suspenderam as aulas depois que as vans escolares aderiram ao movimento.